Vou pedir pra você ligar, eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você ligar Eu te amo, eu te adoro, eu vou Pra ser uma liseira, o que é esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Pra te ver, pra te ver, só se quero amar, se quero amar, se quero amar De jeito pra ver, até do que quero, quero Eu tô sincero, porque sempre eu espero Que tá com o que eu, até do que eu, só se quero amar Te espero, te espero para ver se você vem Eu te trago nessa vida com ninguém, porque eu te amo Eu te quero bem Acontece uma liseira, a gente vem E ser feliz com ser amado também Porque eu te amo, eu te adoro, eu vou Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo